Passando o nosso foco, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é se eu ficar com troco Louca vida louca, louca vida louca Os negócios sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o lelê era a mente Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livre-arbítrio, ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor O jogo virou, Deus abençoou Get your dreams, baby, get you a me Don't let nobody tell you that it's over I want you to know that girl You got it, you got it, oh yeah, yeah, yeah You got it, you got it, oh yeah, yeah, yeah Yeah, you my little baby I'm gon' make it known Let that nigga hate Girl, what is he gon' do Get back your honor It's cool, I know you stay down Girl, fuck that drama If it ain't about the money bounce You know, you the shit Chega 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 É tão bobeio! É tão bobeio! É tão bobeio! É tão bobeio! Já pega só aí, já! É tão bobeio! Tchau! Tchau, tchau 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 Tchau